Contra Strike, um dos jogos ainda mais jogados nas lan houses do Brasil, agora no seu Android. Um time de programadores liderados por Alibek Omarov divulgou no GitHub um arquivo para os interessados baixarem e instalarem o jogo dentro dos postos de Android. Para a execução do game, os requisitos são um pouco exigentes. Além do software Chess 3D, os jogadores também precisam ter o game dentro da plataforma Steam. Claro que, como a jogabilidade de Contra Strike é voltada para os computadores, você talvez sinta um pouco de dificuldade para conduzir o personagem ou até atirar. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse e siga nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho